Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou Loureiro Júnior, comunicador da cidade, radialista, poeta, compositor, cantor e quero te homenagear. Esse ano de 2012 foi um ano especialíssimo para mim e para todos nós com certeza. Eu espero que 2013 nos traga sempre a renovação e muitas coisas melhores. Temos certeza que iremos alcançar todos os nossos objetivos. Agradecemos muito ao nosso Mestre Criador por todas as graças e bênçãos que colocou em nossas vidas. Nesse momento eu quero te homenagear com um conto muito interessante. Onde o Senhor pensa que está? Um homem morreu e viu que se encontrava em um bonito lugar, cercado de todo o conforto que se podia imaginar. Então o sujeito todo vestido de branco se aproximou e lhe disse Você pode ter tudo o que quiser, qualquer alimento, qualquer tipo de prazer, qualquer espécie de entretenimento. O homem ficou encantado e durante dias seguidos provou de todas as iguarias e teve todas as experiências com que havia sonhado na sua vida na terra. Um belo dia, porém ficou enfastiado de tudo aquilo e se amando o atendente disse Estou cansado disso tudo aqui. Preciso fazer alguma coisa. Que tipo de trabalho você pode me oferecer? O atendente balançou tristemente a cabeça e respondeu Sinto muito, Senhor. Mas isso é a única coisa que não podemos lhe oferecer. Aqui não existe nenhum trabalho para o Senhor. Ao que o homem replicou Ah, isso é ótimo. Eu estaria bem melhor no inferno. E o atendente disse tranquilamente E onde o Senhor pensa que estamos? Meu amigo, minha amiga, reflita.